A partir desta segunda-feira, as doses restantes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe estarão disponíveis para toda a população em todo o Brasil, conforme orientação do Ministério da Saúde. A campanha, que começou no dia 10 de abril e terminou nesta sexta-feira, dia 31 de maio, teve como meta vacinar 90% dos grupos prioritários. Em Minas Gerais, a cobertura vacinal até o momento estava em 86,7%. A coordenadora de imunização da Secretaria do Estado de Saúde, Josiane Gusmão, reforçou a importância das pessoas que pertencem aos grupos prioritários e que ainda não se imunizaram procurarem as unidades básicas de saúde. Em Minas Gerais, são cerca de 4.100 postos de vacinação em funcionamento. Alertamos para que os municípios continuem se esforçando para o alcance de meta de 90% dos grupos elegíveis, por meio da realização de busca ativa e de outras estratégias para o alcance da cobertura. Entre os grupos prioritários, estavam crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos de idade, 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais, adolescentes e jovens de entre 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, policiais civis, policiais militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. A escolha do público prioritário no Brasil segue recomendação da Organização Mundial de Saúde. Esta definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação de comportamento das infecções respiratórias, que tem como principal agente o vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. Já foram confirmados 56 casos de síndrome respiratórias aguda grave. As mortes estão associadas ao vírus Influença A, H1N1. Ocorreram nos municípios de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Andrelândia.